Você acompanha agora, jogo isolado ontem, duas equipes lá do Rio Grande do Norte, ABC 2, Globo 0, na voz de Welson Costa. Como foi esse jogo? O único jogo da noite de quarta-feira pela Copa do Nordeste foi no estádio Frasqueirão, em Natal, Rio Grande do Norte. ABC vs Globo, capital contra interior. Dois nomes marcaram a noite, Matheus, atacante do ABC, e Rafael, goleiro do Globo. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Matheus Ferreira marcou para o ABC, 1x0 para cima do Globo. Estava impedido não, viu moçada? Mesma linha da bola. Aí o goleiro Rafael queria mostrar serviço, só que deu ouro para o bandido. E o Matheus fez o quê? Quase! Respira, goleirão. Olha que o Globo não se entregou, mas foi basicamente esse lance, eu juro. No segundo tempo, Matheus estava se sentindo Neymar. Olha só, foi para cima de três o garoto. Na hora de girar o 10, faltou a perna. Não é a dele. Mais uma atrapalhada do goleirão Rafael na pressão do Matheus. O Erivelto esticou demais, e aí quem tocou na bola? Erivelto ou defensor do Globo? O centroavante quis nem saber, e marcou seu quarto gol em dois jogos pelo Nordestão. Goleador do campeonato. Placar final, Matheus 2, Rafael menos 2. Ah, aliás, perdão. ABC 2, Globo 0.